Já imaginou transformar um espaço antes inutilizado em um terreno fértil e produtivo? Moradores do bairro Tirol, em Belo Horizonte, não só imaginaram como arregaçaram as mangas e estão mudando a realidade de um antigo bota-fora no bairro. É, isso era um terreno baldio, né? Antes nós tínhamos problema aqui com o mato, lixo, até dependente de droga que ficava aqui nas mediações e através de uma mobilização feita pela associação com o apoio da prefeitura nós implantamos a horta comunitária. E não é difícil transformar um espaço vago em um local produtivo, mas engana-se quem acha que é só chegar aqui, jogar a semente e está tudo pronto. Além do estudo e do preparo do solo, é preciso dividir bem as tarefas para o resultado ser bonito e produtivo, que nem esses pés de quiabo. A horta é como se fosse um sítio das pessoas que moram no entorno. Então aqui você tem atividade, mexer com terra, mexer com plantas, tem uma interação entre as pessoas, a gente está sempre fazendo uma confraternização. Então acima de tudo a gente ganhou também essa questão do convívio. E tem um aspecto educacional também, que é a questão de preservação no meio ambiente, a questão da reciclagem que a gente adota. Agora vai ter plantas medicinais aqui também disponíveis. Então é uma série de atividades acontecendo no espaço que antes não tinha utilidade nenhuma. E não é que a horta virou uma terapia para a comunidade? Cuidar dessa horta é tudo. Porque você vem para cá, você até esquece que tem outros a fazer em casa. Então quando você vê, já passou da hora, a gente está aqui mexendo e não tem vontade nem de ir embora. Atualmente estão cadastradas na Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional 28 hortas comunitárias e 35 hortas institucionais. É importante lembrar que é preciso autorização da Prefeitura para o cultivo de hortaliças em locais públicos. Quando as pessoas querem fazer uma horta, o primeiro passo é procurar as regionais da Prefeitura. Através das regionais, eles vão analisar a área e ver se é a área pública ou não. Aí eles vão repassar para a Secretaria, onde nós atuamos, e aí nós vamos marcar uma reunião com o grupo para ver o grau de interesse deles. Qual que é o objetivo da horta, para que está fazendo a horta, para depois a gente começar as atividades de cultivo. Obrigado. Obrigado.